Você não vale nada, mas eu não sou de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu não sou de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você vive comigo, está no seu verão Esse sorrimento não é inflação Faltz e mais empurro, não é muito esquecer Agora vamos ensaiar Agora vamos ensaiar